Tudo bem? Voltamos aqui de novo. Hoje a gente vai falar como fazer coxete para pintinhos. Cochetinho. Aqui, gente, ó. Tá o cano. Que eu só não mostrei o fazendo porque ia demorar mais, né? Aí tá, tá aqui. O cano. Bem feitinho. O coxetinho deles. Aí tu vem vai cortando aqui, ó. Tá assim, ó, né? Tá assim. Esses dois pedaços, ó. Tem um assim. Deixa eu arrumar direitinho aqui. Tem outro assim. É um triângulozinho. Você aperte aqui. Deixa eu arrumar direito. Tá difícil, hein? Tá aqui. Vou fazer aqui, então, no chão. Tá aqui. Aqui, quando você for abrir o buraquinho, que é o... onde eles vão comer, vai estar mais ou menos desse jeito, assim, ó. Fechado. E aqui, ó. O outro pedaço, que esses dois aqui, esses dois pedaços, tá junto, assim, fechado, que nem assim mesmo. Aí, quando você for cortar, você corta... É... Como é que se diz? Assim. Lejeito aqui, ó. Cortando dos laterais. E, por último, o... O cortado vai estar... Vai estar desse jeito, assim. Abrindo, assim, um buraquinho. Quer ver? Deixa eu fazer aqui, direito. Buraco. Tem a medição também. Os cortados. Aí, você vai fazer, tipo, um triângulozinho aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Aí, você corta, bem cortadinho. Aí, você puxa ele. Porque ele tá bem assim, né? Aí, você puxa. Fica bem assim. Aí, você corta bem aqui, ó. Bem aqui onde tá meu dedo, ó. Tá vendo? Mexendo. Corta bem aqui, ó. Aí, jogou. Cortou. Aí, vai estar outro pedaço do triângulo. Aí, você abre ele também na mesma posição. posição, né? Assim. Puxa bem pra trás. Aí, você corta bem aqui, ó. Aí, você tira ele. Aí, vai indo. Aí, cada... Cada buraquinho desse aqui, ó. Do cano. É onde o pintinho vai ficar a cabecinha dele pra comer. A raçãozinha. Aí, o que que você faz? Você faz a medição do viveiro. Que nem eu fiz aqui, ó. Pera aí. Aqui, a galinha. Despertir. Mas, bem assim, ó. Marrominho. Olha aí, gente. Como é que ia ficar... Ficar bonito. É porque tá meio... É ruim, né? E esse cano... E esse cano aqui, ó. Tá sujo. Deixa eu tirar ele. Esse cano tá sujo. Vou ter que lavar ele. Então, é isso, gente. Falou. Deixa o like e compartilho. E se compartilho. Falores. Falores. E antes... Antes... É... Tem que tomar muito cuidado. Pra não... É fazer a coisa errada. Tem que ficar bem medido. Bem medido. Tá vendo? Então, falou. Não deixam de deixar o like. E se compartilhar. Tchau. Falores.